A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje empresárias para discutir temas relacionados ao desenvolvimento do país. Depois, ao lado delas, abriu a exposição Mulheres do Brasil, também lá no Palácio do Planalto. De lá, o repórter Paulo La Salva tem as informações pra gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. A presidenta Dilma Rousseff fez a abertura da exposição Mulheres do Brasil, da artista plástica baiana Eliana Kertz, agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. São 62 obras em bronze e fibra de vidro que vão ficar expostas ao público em geral até o próximo dia 9 de novembro. A crítica artística considera Eliana Kertz uma das mais importantes escultoras do país. Em 2004, por exemplo, Eliana Kertz recebeu o prêmio de terceiro lugar na 5ª Bienal de Roma na categoria Esculturas. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff, no discurso de abertura da exposição aqui no Palácio do Planalto, afirmou que a obra de Eliana Kertz é reconhecida internacionalmente e que as curvas representadas nas mulheres, nas peças da Eliana Kertz, representam a alma da mulher brasileira. O padrão de beleza que ela mostra é um padrão de beleza que nos envolve e nos cativa. E por isso eu disse que são gordinhas sexys. Elas apresentam, elas têm um... Elas são lânguidas, são lânguidas, mas elas também têm uma imensa alegria, uma imensa felicidade. E representam muito bem também o nosso... Nós sermos uma cultura tropical. Elas têm uma alegria que sai de dentro. A presidenta Dilma Rousseff também comentou a reunião que teve de 2 horas e meia com 52 empresárias dos mais diferentes segmentos da economia brasileira antes da abertura da exposição Mulheres do Brasil aqui no Palácio do Planalto. E afirmou que é um grande orgulho ver que estas mulheres ocupam cargos de direção à frente dos negócios que representam. A empresária Luísa Trajano, que organizou o encontro e depois conversou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto, afirmou que foi discutido uma forma de ampliar o tempo de vida útil das micro e pequenas empresas brasileiras, que em média fecham as portas com menos de 3 anos de atividades. Ficou acertada nesta reunião com a presidenta Dilma Rousseff que vão ser criados comitês empresariais para estudar formas de ampliar o tempo de vida útil das micro e pequenas empresas no país.